Diretamente DJ Gouveia Tá pegando na moral? Aí DJ Gouveia É baili na plataforma roja As novinha empresa toma doce Toma bala e não quer saber de nada Sexo na praia Bate com a de nada Sexo na praia Bate com a de nada Sexo na praia Bate com a de nada É baili na plataforma roja As novinha empresa toma doce Toma bala e não quer saber de nada Sexo na praia Bate com a de nada Sexo na praia Bate com a de nada Bate palma e então bate palma Bate palma e então bate palma Seu bumbum faz endorgia Quando ele bate na cama Bate palma, bate palma, bate palma Bate palma e então bate palma Bate, 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 bate palma Seu bumbum faz endorgia Quando ele bate na cama Bate-pau, bate-pau, bate-pau Bate-pau, bate-pau e então bate-pau Bate-pau, bate-pau, bate-pau Seu pão o fãs em dor de aguard e ele bate na precipitada Sexo na praia, bate-pate-ponada Sexo na praia, bate-pate-ponada Sexo na praia, bate-pate-ponada E na plataforma, rode, as bombinhas em casa Toma ou se toma bala e não quer sabe de nada Cheque-se na praia, bati-bati-bu na água Cheque-se na praia, bati-bati-bu na água Cheque-se na praia